Música Medicamentos mais caros em todo o país com reajuste dos preços, os baianos estão buscando alternativas para economizar. O reajuste oficial e linear dos remédios foi de 4,5% segundo anunciou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O cálculo para o aumento é feito com base no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, o dólar e a energia elétrica. Este é um dos destaques do SB Notícias 2ª edição que está começando e vai mostrar também. Isso demonstra que apesar do grande número de pessoas com acesso à internet no Brasil, ainda existem muitos desafios para que a população tenha uma conectividade satisfatória. E ainda, estudantes da UESB se reúnem em prol da solidariedade. A ação tem como objetivo ajudar a aumentar o estoque de bolsas de sangue do Emoba, que sofreu uma redução durante a epidemia de dengue aqui na cidade. O atual cenário epidemiológico de dengue deixou ainda mais crítico o estoque de sangue do Emoba. Vitória da Conquista é um dos municípios baianos em epidemia de dengue. E segundo o Ministério da Saúde, pessoas que tiveram dengue comum ou se vacinaram contra a dengue, devem aguardar 30 dias para doação. E pessoas que tiveram dengue hemorrágica só podem doar após 180 dias. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Está na tela 7734248766. Ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2, que aparece daqui a pouquinho. Já está aqui na tela, aqui em cima no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 17 de abril. O seu UESB Notícias 2ª edição começa agora. 18 horas 31 minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à UESB Notícias 2ª edição, que começa agora, trazendo para você as principais informações do Oeste do Estado. É muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando sobre o agronegócio. Está acontecendo aqui em Vitória da Conquista o projeto Circuito de Negócios Agro. Um evento itinerante que tem como objetivo incentivar a produção agrícola, o empreendedorismo feminino e a economia local. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Pronto. É porque a gente teve uma confusão aqui, mas agora sim você vai conferir a reportagem que eu acabei de chamar desse evento que incentiva o agronegócio e empreendedorismo feminino que está acontecendo aqui em Vitória da Conquista. É como se estivéssemos em uma agência sobre rodas. A carreta faz parte da caravana que vai passar por mais de 100 municípios nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Nesta terça-feira, ela estacionou em Vitória da Conquista, em mais uma etapa do Circuito de Negócios Agro. A gente recebe pela primeira vez a carreta agro em Vitória da Conquista e o objetivo nosso é justamente fomentar a cadeia agro aqui na cidade. A gente recebe hoje com a carreta diversos parceiros do agro, então, vendedores de máquinas, equipamentos, insumos agrícolas, empresas de assistência técnica. E a gente então fomenta esses negócios no mundo agro, trazendo clientes ou pessoas que estão ligadas ao meio agrícola para conhecer e discutir também as inovações do agronegócio, que é um dos principais objetivos nossos, trazer palestras, conhecimento técnico aí para esses nossos clientes ou pessoas interessadas. A ação tem como público-alvo os produtores rurais, além de todo o elo produtivo do agronegócio, com foco especial nas mulheres. A Sabrina tem 20 anos e o sonho de construir no campo uma carreira de sucesso. Desde pequena, né, eu sempre cresci nesse mundo da roça, do agro, assim, meus pais sempre foram produtores, avós, minha família, eu cresci na roça. Então, assim, eu sempre quis seguir essa área, né, do agro, para a roça mesmo, para o campo. E aí eu ingressei no curso de agronomia para seguir com esse sonho. Só as aulas não é o suficiente para a gente crescer e aprimorar na nossa área. Então, é sempre bom estar participando desse tipo de evento e é sempre bom ter esse tipo de evento para a gente estar participando, principalmente aqui por perto. As agroempreendedoras representam uma fatia cada vez mais forte neste setor. A iniciativa do banco busca apoiar essas mulheres, dando as ferramentas necessárias para que avancem no competitivo mundo do agronegócio. Os rumos da agricultura familiar, os cuidados com o meio ambiente, a produção local em tempos de economia global. São apenas alguns dos muitos desafios enfrentados pelos produtores rurais atualmente. Outro baita desafio diz respeito ao clima. É chuva, sol, frio, calor. Quem deseja empreender, deseja ter pela frente o cenário mais previsível possível. E hoje em dia, cada dia é mais difícil prever como é que vai ser o tempo de amanhã. Os desafios climáticos na agropecuária. Foi o tema da palestra conduzida pelo professor Otávio Neto, da UESB. A gente sempre busca falar para o produtor rural, que é um empreendedor rural, né? Que ele fique antenado sobre essas previsões, esses prognósticos que são emitidos, para que a gente possa ter uma noção do que vem à frente. Para que ele possa fazer um planejamento mais seguro. É como se ele construísse o alicerce do que ele vai fazer. E aí depois entraria com as outras estratégias, que é o que ele de fato vai aplicar com base no que o clima apresentou. Não quer dizer que porque a previsão de chuva vai chover. Então a gente sempre busca trazer essa consciência para o produtor, de planejar, e depois usar as estratégias que é efetivamente aplicar aquela prática agrícola. Ou seja, tomar a decisão correta com base no desafio climático que ele enfrenta. A carreta segue estrada rumo à próxima parada. Mas quem sonha em empreender no agro pode contar com a parceria do banco. O Banco do Brasil é o principal financiador do crédito agrícola no Brasil. A gente tem uma carteira que passa de 350 bilhões de reais. E a gente vem com todas as nossas linhas de crédito para custeio, investimento. E a gente oferece isso durante a carreta para os nossos clientes também conhecer as condições e fechar os seus negócios. É isso. Como vocês viram eles falando, né? Cada dia é mais complicado saber como vai ficar a previsão no tempo do dia seguinte. Então agora, já para casar com esse tema, você confere como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje em Vitória da Conquista, a noite é de céu limpo e não deve chover. As temperaturas permanecem baixas na cidade e devem variar entre 16 e 25 graus. Amanhã, o sol predomina na cidade. Não deve chover. Apesar das temperaturas mais amenas, o uso do filtro solar é importante. Os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima não ultrapassa os 28 graus. Na sexta-feira, aumento de nuvens deixa o tempo parcialmente ensolarado. Não há sinais de chuva para a cidade. Ainda assim, a temperatura continua amena, variando entre 19 e 27 graus. Agora a gente confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, a previsão é de tempo predominantemente ensolarado. As temperaturas voltam a subir e variam entre 22 e 30 graus. Em Itapetinga, o dia é aberto com sol intenso durante todo o dia. As temperaturas também aumentam e variam com a mínima de 22 e a máxima de 31. Em Barra da Estiva, o tempo não muda muito. O dia é ensolarado e também não deve chover. Apesar disso, as temperaturas permanecem amenas, oscilando entre a mínima de 19 e a máxima não passa dos 26 graus. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, vocês vão ver que com o aumento dos medicamentos, os brasileiros estão buscando alternativas para economizar perdão. E ainda hoje, estudantes da UESB se reúnem em prol de uma importante causa, a doação de sangue. O intervalo é bem rapidinho. Participe do nosso telejornal e mande sua mensagem. 7734248766. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto minha da tela. Eu repito isso aqui todos os dias, vocês já sabem, né? Mas não vale a pena repetir mais um pouquinho. Aí você vai encostar a sua câmera aqui nesse QR Code que está na sua tela. Você encosta a câmera aí, vai aparecer um link na sua tela. Você clica e já vai abrir diretamente na sua conversa do WhatsApp com a gente aqui da TV UESB. Então você pode mandar sua mensagem, sua sugestão de pauta, sua crítica e também comentar as matérias que a gente está falando aqui no nosso telejornal. Tem uma demanda da sua comunidade? Que a nossa equipe vá aí mostrar o problema e buscar uma solução? Mande o seu WhatsApp. 7734248766. Seu canal de contato com o jornalista da TV UESB. O intervalo é muito rápido. É o tempo de você ir na cozinha, tomar um cafezinho e voltar, tá bom? 18h39 agora. Eu volto já. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem vou chamar todo mundo para o meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nasce racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência. Todo sábado, uma e meia da tarde. Aqui na sua TV UESB, canal 4.1. 18 horas 41 minutos. Estamos de volta ao vivo com UESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os medicamentos, gente, estão cada vez mais caros em todo o país. Desde o começo deste mês, os brasileiros estão enfrentando o reajuste dos preços e buscando alternativas para economizar. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TV Bahia. Há sete anos e através de aplicativos de internet e sites que a Rosângela compra todos os medicamentos usados mensalmente por ela e pela filha de 15 anos. O gasto em média é de 600 reais e a economia gira em torno dos 36%. Quando eu percebo que a medicação ainda assim está cara pelos aplicativos, que eu não estou conseguindo ver muita diferença de preço, eu utilizo o Google para poder pesquisar essa medicação. Por quê? Além dos APPs, algumas farmácias possuem um e-commerce e às vezes a gente consegue ter uma diferença de preço comprando diretamente pelo e-commerce. Para esse economista, a saída para economizar é mesmo usar de estratégias, principalmente diante do novo aumento anual da indústria farmacêutica no último dia 31 de março. Em princípio, é justamente buscar promoções nos sites, nos aplicativos. É interessante também verificar se esse remédio possui um genérico, porque o genérico geralmente tem o menor preço. Além disso, as farmácias fazem o cadastro do cliente, então é possível se obter um desconto a partir daí. O reajuste oficial e linear dos remédios foi de 4,5%, segundo anunciou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O cálculo para o aumento é feito com base no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, o dólar e a energia elétrica. Não é o reajuste ideal esperado pelo consumidor, mas ele reflete a inflação dos últimos 12 meses, dentro da meta que o governo estabelece. Na verdade, o reajuste do preço dos remédios, ele é regulado, ou seja, o farmacêutico não aplica livremente esse reajuste. Depende de uma sinalização do governo de um teto máximo a ser aplicado sobre cada item. O Preço da Hora, um aplicativo do governo do Estado lançado em 2020 para facilitar pesquisas de preços em diversos segmentos, também é uma ótima ferramenta na busca por economia. Na plataforma, o consumidor tem acesso a cerca de 500 mil produtos, entre estes, os de farmácia. O grande objetivo dele, então, é permitir que o cidadão, o consumidor, pesquise nas imediações da sua residência, nas imediações de onde ele está, e encontre os preços mais baratos. Ao depender do fabricante, o preço do medicamento pode variar, e a diferença pode chegar até 300%. Rosângela já sabe disso, e diz que usa o dinheiro que consegue economizar para se divertir com a filha. Também a gente tem que dar essas quebradinhas, assim, fazer uma coisa diferente do cotidiano, faz toda a diferença para a nossa relação pessoal, nossa relação familiar, e isso tem me ajudado. É isso, sempre buscando alternativas para economizar, né, gente? Vamos dar um pouco de assunto agora para falar de tecnologia. Você, com certeza, deve ter um celular com acesso à internet, né, gente? Como esse tablet aqui também tem, né? Essa é uma realidade em todo o país, mas saiba que o estudo mostrou que apesar do grande número de pessoas com acesso à internet aqui no Brasil, ainda existem muitos desafios para que os brasileiros tenham uma conectividade satisfatória. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem da TV Brasil. Em 2008, só 34% da população brasileira utilizava a internet. Hoje, 84% dos que têm a partir de 10 anos estão conectados. E o uso frequente, todos os dias, passou de 53% para 95%. Estamos vivendo a era da universalização do acesso à rede? A coordenadora do estudo discorda. E a gente acompanha uma melhora nas condições de conectividade da população. Mas as distâncias ainda são abissais, né? Você tem condições muito desiguais no país, especialmente entre os grupos de diferentes segmentos. Então, assim, mulheres têm condições mais desfavoráveis do que homens, população da área rural, das regiões norte e nordeste, das classes CDE, as pessoas menos escolarizadas, elas ainda usufruem do ambiente virtual de uma maneira muito mais vulnerável e precária do que as pessoas das classes sociais, dos grupos sociais mais favorecidos. Segundo a pesquisa, não podemos discutir inclusão digital baseados apenas nos dados de acesso à internet. Do total dos que usam a rede, só 22% têm condições satisfatórias de conectividade. Para chegar a esse número, o estudo analisou dados relacionados ao alcance das tecnologias da informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Revelou a qualidade desse acesso e as barreiras ao pontuar alguns indicadores. Se eu penso numa conectividade significativa, eu tenho que pensar onde essa conectividade vai ser feita e, por exemplo, no caso da educação, nos espaços educativos, por meio de qual dispositivo isso está sendo feito. No cenário tecnológico, as desigualdades sociais do país se repetem. Norte e Nordeste têm os piores índices de conectividade, enquanto Sul e Sudeste estão em melhores posições. Idosos estão na faixa mais baixa de conectividade. Já as pessoas de 25 a 44 anos são as que apresentam as melhores condições de acesso. As tecnologias, a conexão, elas têm que ter um custo acessível para o poder aquisitivo da população. Essa é uma dimensão bastante frágil ainda no Brasil. A gente trabalhou com a dimensão de qualidade, então a gente tem que ofertar serviços de banda larga com velocidade e qualidade suficiente para o que as pessoas precisam, né? É isso, gente. Muitas melhorias precisam ser feitas ainda. Vamos fazer mais um intervalo aqui agora. Agora, no próximo bloco, vocês vão ver uma ação solidária de estudantes aqui da UESB em prol de uma causa super importante, a doação de sangue, gente. Eles se reuniram aí para ajudar o Emoba aqui de Vitória da Conquista a recuperar o seu estoque que estava aí baixo devido aí à epidemia de dengue na cidade. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite. Participe do UESB Notícias, siga a edição, mande sua mensagem. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, uma e meia da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças, mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Vamos pra lá! O Joaquim tá perturbando o lugar de novo. Corre lá, filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Se acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrista e de bom moço, Rafa. Logo você? Um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe pateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da Cidadania. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. 18 horas e 50 minutos, estamos de volta com o ESB Notícias 2ª edição para falar de solidariedade e educação. Bom, gente, estudantes aqui da UESB se reuniram em prol de uma causa super importante, a doação de sangue. O EMOBA de Vitória da Conquista está com os estoques baixos e a iniciativa tem como principal objetivo melhorar essa situação. Confira mais detalhes na reportagem de Thais Patês. Em uma corrente de solidariedade, entidades estudantes do curso de economia da UESB mobilizaram uma campanha de doação de sangue para o EMOBA, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Hospital de Base, que atende pacientes de toda a região. O atual estoque de sangue do serviço está baixo e o maior apelo é para doações dos tipos RH negativos, principalmente O negativo, que está com o estoque zerado. A gente se mobilizou porque nós estamos em um momento extremamente conturbado na saúde, tanto em relação à questão da dengue, a questão da dengue hemorrágica. E como estudantes mesmo, em conversas nos corredores, a gente percebeu que a gente conseguia fazer alguma coisa para ajudar. A gente conseguia se mobilizar e nem que fosse um, dois, impactaria na vida de alguém de alguma forma. Então, o PET, a Atlética e o Centro Acadêmico se reuniram, uniram forças para conseguir fazer uma campanha que realmente ajudasse tanto o EMOBA quanto as pessoas que precisam disso. Vinícius aproveitou a campanha para fazer sua primeira doação. É uma sensação muito interessante, muito gostosa, né? É a minha primeira vez, eu nunca havia doado antes, mas tem esse interesse justamente por ser um ato muito importante, né? A quantidade de pessoas que você ajuda ao doar-sangue é muito considerável e um ato tão bom é que ajuda tantas pessoas que você faz pela primeira vez, você tem uma sensação muito boa, né? E que faz você se sentir bem, né? De fato. Então, me sinto muito empolgado, né? Com frio na barriga, mas com uma vontade muito grande também de ajudar essas pessoas. Estudantes de outros cursos da UESB também participaram da ação. A minha primeira doação, quando surgiu a oportunidade, eu fui avisado por uma colega e esse interesse em doar-sangue, ele vem de muito antes, porque na minha cidade a gente não tem centro de doação de sangue. E aí teve essa oportunidade, minha colega me falou, eu falei, não, a gente vai e a gente vai ajudar alguém que realmente precisa, que pra gente pode parecer pouco, pra alguém pode salvar a vida dela, então a gente vai doar. E também teve professor dando exemplo, viu? Dessa vez, a pauta da nossa entrevista com o professor Marco Longuinhos não foi economia, foi solidariedade. Porque a necessidade hoje, devido à dengue, é muito grande. Há uma grande necessidade de doação de sangue, os estoques estão baixos e, de todo modo, quem puder colaborar será sempre bem-vindo. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal. E idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado antes. O Emoba em Vitória da Conquista atende pelos telefones 3229-2445, no período diurno, 3229-2434, no período noturno, nos finais de semana e feriados. O horário do nosso atendimento foi estendido. Então, de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã. E segunda e terça-feira à tarde, de 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde. Sobre o atendimento no Emoba, a médica faz um esclarecimento voltado para famílias de pacientes internados em hospitais particulares da cidade. Nos últimos dias, aconteceram algumas campanhas de familiares de pacientes hospitalizados nos hospitais HCC, Clínicas de Conquista, Unimec, IBR, Santa Clara e, inclusive, o Hospital SAMU. Fazendo uma campanha com o telefone do Emoba, pedindo que os doadores se locomovessem até o Emoba para fazer a doação. Quem presta assistência hemoterapêutica é o Serviço de Hemoterapia do Sudoeste, que funciona dentro do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia. Então, qualquer paciente, mesmo atendido pelo SUS, que esteja internado em um hospital privado, os doadores deverão comparecer ao Serviço de Hemoterapia do Sudoeste, dentro do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. São eles que prestam essa assistência. Então, eles não são Emoba. Emoba é apenas a Fundação de Hemoterapia da Bahia, nos hospitais estaduais, que funciona seu centro de atendimento. A doação deve ser feita a partir de agendamento, por meio do telefone 7732-292445, para o período diurno. E durante a noite, fim de semana e feriados, os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 7732-292434. O Emoba funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h30 da manhã, e segunda e terça-feira, de 13h30 às 15h30 da tarde. É isso, iniciativa super bacana. E se você puder realizar a sua doação lá para o Emoba, basta se dirigir ao hospital de base. Lembrando, como a doutora disse na reportagem, os pacientes atendidos pelo SUS, e que estão sendo atendidos nos hospitais, são assistidos pelo SUS e atendidos nos hospitais privados, quem precisar doar tem que se dirigir ao setor de doação de sangue lá do hospital São Vicente. Tá bom? Que é lá que atende esses pacientes do SUS que estão precisando da doação de sangue. Tá bom? E por falar de dengue, gente, a gente recebeu um relato de um telespectador aqui agora. Vamos ler aqui pela participação do 773424 de 766. A Sandra, moradora lá do Morada dos Pássaros. Ela diz o seguinte. Boa noite, Marcel. Meu nome é Sandra, moro no Morada dos Pássaros. Passando, querido, para alertar as pessoas sobre os cuidados contra o mosquito da dengue. Peguei a dengue, é uma doença devastadora. Eu tenho quatro dias de muita dor. Parabéns, querido, a você e a toda a equipe. Obrigado, Sandra. E para você desejo melhoras, né? Que essa doença não é fácil. Eu já tive há muito tempo e fiquei desse mesmo jeitinho aí. Vários dias com muita dor no corpo, né? Muita febre. Então é importante se cuidar. Espero que você tenha procurado a ajuda médica, né? Porque é importante ao médico, ao sentir os sintomas, procure ajuda médica para você receber a orientação aí de qual medicamento tomar, como você deve tratar, né? E poder repousar. A gente estima para você em melhoras o mais breve possível, tá bom? Sandra, obrigado pela sua participação e pelo seu alerta. E eu falo com você aí de casa, gente. Para evitar a dengue, já tem a vacina. Marcelo, já tem a vacina. Mas é muito importante que você aí de casa faça a sua parte. Eu falo aqui isso aqui sempre. Tire 10 minutinhos do seu dia. Vai lá no seu quintal. Olha se tem uma tampilhinha, que a tampilhinha mesmo de refrigerante, ela acumula água, pode se tornar um criador do mosquito. Faça aquela limpeza. Coloque areia nos pratinhos de planta. Amarra bem o lixo. Se você tem calha, dá uma olhada na calha. Essa calha está bem limpinha. Tape a caixa d'água, né? É muito importante que a gente faça a nossa parte. E também você conscientize o seu vizinho. Porque a gente às vezes tem aquele vizinho, cabeça dura, né? Que a gente cuida do nosso quintal, mas o quintal do vizinho não está muito legal. Você vê lá que está meio errado. Então vai lá, chama ele de cantinho, converse com ele. E talvez até ajude ele, né? A combater os focos do mosquito aí na residência dele. É muito importante que a gente se una aí, né? Que a gente se junte contra o mosquito aí para vencer a dengue, tá bom? E eu agradeço a Sandra pela participação. E a você, eu agradeço pela companhia. São 18 horas e 58 minutos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia novamente. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, já sabem. Acesse nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Escaneou o QR Code, você revê estas e outras edições do nosso telejornal. Tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia e 15, com Mário Ribeiro, no SB Notícias de primeira edição. E coladinho com o N1, você fica com o Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde, que traz aí as principais notícias do Brasil e do mundo. A seguir, colado aqui com o N2, você fica com o Universiência e as principais pesquisas científicas do Nordeste brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Melhor da noite a todos. Eu te convido a estar comigo amanhã, às 18h30, tá bom? Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.